A Paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre um glorioso nome de quem? É de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, obrigado por você estar aqui neste meu canal. E eu estou pedindo a você, encarecidamente, que divulgue os meus vídeos aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Dê o seu like aí nos meus vídeos, né? Para promover este vídeo, para que muitas pessoas conheçam a verdade da Palavra de Deus. Porque a situação da congregação está terrível, né? E basicamente porque homens incrédulos, né? Valendo-se de uma sociedade secreta, porque essa sociedade tem sinais secretos, né? Então, dessa maneira, eles tomaram o poder, o controle da igreja e perverteram todas as suas doutrinas. Fizeram também, praticaram o nepotismo, colocando no ministério homens, parentes, né? Os filhos, os netos, os tios, né? Depois os amigos dos parentes, e depois os aparentados. Então, virou uma empresa familiar, né? E estão matando almas e destruindo famílias, né? Então, me ajuda, gente. Agora, vamos continuar tratando aí com esse nosso querido, né? Ele é o Extermina Heresias, que fez vários vídeos desqualificando os argumentos apresentados pela nossa querida irmã Cristiane, do canal da Beriana. E veja, vamos ver então o que é que ele diz, né? Olha aqui, irmã Cristiane. Esse aqui é o slide que eu preparei, né? Sobre a falha, né? Do texto de Mateus 28, 19, que é um acréscimo por Tertuliano no segundo século. Eu vou começar agora, irmã Cristiane, as pancadas sobre a trindade, viu? Prepara os lombaí. Então, a questão de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já provei. Isso é um enxergo que provei na própria Bíblia, porque é um versículo isolado. Isso vai contra a regra da hermenêutica, que não se pode criar uma doutrina em cima de versículo isolado. E é um versículo isolado que foi excertado no segundo século. Então, veja, eu gostaria de saber se ele já respondeu, né, as minhas afirmações do vídeo anterior. Se alguém sabe, se ele fez isso, porque eu fiquei muito tempo sem ver o YouTube, sem ver vídeos. Se ele respondeu alguém, por favor, me diga, né? Mas agora eu estou, novamente, rapidamente, falando sobre o que eu disse no vídeo anterior e acrescentando mais algumas coisinhas. Vamos ver se ele é capaz de me explicar. Por que o nome Deus aparece no plural, o pronome aparece no plural, mas o verbo e seus complementos, no caso do Deus verdadeiro, aparece no singular. E no caso dos falsos deuses, aparece no plural. Eu queria que ele explicasse. Eu vou repassar isso novamente, rapidamente, e vou acrescentar mais algumas coisas. E eu quero que ele me explique. No vídeo anterior, eu mostrei que no Velho Testamento, o nome Deus aparece como Elohim, que é uma palavra que está no plural, 6.828 vezes. Só que, referindo-se ao Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, ele aparece da seguinte maneira. É, 2.602 vezes, quando você lê o nome no plural, o pronome, os pronomes no plural, mas o verbo no singular. Como você lê lá no primeiro versículo do livro de Gênesis, o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. A tradição correta seria, no princípio, criou os deuses, os céus e a terra. Vejam, o verbo está no singular, mas o sujeito, a oração, está no plural. E as entidades falsas, os falsos deuses, aparecem também como Elohim, e você percebe que é falso, é o falso deus, o verbo está no plural, os pronomes estão no plural, então, fica evidente isso, né? E aparece 4.226 vezes. Essa construção, você vê o tempo todo, lá no livro, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito, E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, aqui está, E disse Elohim, quer dizer, a tradição correta seria, e disse, E disse, os deuses, façamos, façamos o verbo fazer no plural, façamos quem? Nós, né? O pronome no plural, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No caso, deveria estar escrito, igual a mim, semelhante a mim. Veja também, Gênesis 3.22, Então, disse o Senhor Deus, aqui a tradução seria, os deuses, eis que o homem é como um de nós. Não é como, eis que o homem é igual a mim. Não, eis que o homem é como um de nós. Vamos ver Gênesis, capítulo 11, 11, versículo 7, onde a palavra diz, Eia, desçamos nós, o pronome no plural, e confundamos, ao verbo confundir, e confundamos nós, ali, a sua língua. é isso que você percebe ao longo do Velho Testamento, que, referindo-se a Deus, lá no Velho Testamento, a palavra é Elohim, e é uma palavra plural, que significa Deus. O singular para o nome Deus, é Eloá. Então, a trindade, no Velho Testamento, é vista à luz do contexto bíblico. O Novo Testamento, o que ele fez, ele apenas explicitou, o que antes estava implícito, no Antigo Testamento. Quando Elohim, a palavra Elohim, refere-se às divindades falsas, traz o verbo no plural, também o pronome, ou o adjetivo, representando uma multiplicidade. Porém, quando aplicado ao Deus de Israel, o verbo e seus complementos, vêm geralmente no singular. Então, vamos ver se ele consegue explicar para a gente, essas maneiras, esta maneira como Deus se apresenta lá no Velho Testamento. Ele não se apresenta como uma unidade, no mínimo, uma dualidade, no mínimo, ou uma trindade. Eu gostaria que ele explicasse. Além do que, com essa pregação, ele está fazendo do Senhor Jesus um impostor, um embusteiro, um enganador. Por quê? O Senhor Jesus se apresentou o tempo todo como o Iarravé, que apareceu a Moisés lá no Monte Urebe. O Senhor Jesus, quando falava com os fariseus, com o povo, e dizia, eu sou, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Quando ele dizia, eu sou, ele falava em aramaico, e ele dizia o nome de Deus, que apareceu a Moisés lá no Monte Urebe. Você lê no capítulo 10 do Evangelho de João que os judeus pegaram em pedra para apedrejar. Ele diz, eu e o pai somos um, uma unidade. Eles pegaram em pedra para apedrejar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse, tenho feito muitas boas obras no meio de vós, por qual delas vocês querem me apedrejar? E os judeus responderam, não queremos te apedrejar pelas coisas boas que você tem feito, mas porque você, sendo homem, se faz igual a Deus. Ora, então se você nega a divindade do Senhor Jesus, você está fazendo dele um falso profeta, enganador. Então é isso, para o vídeo por aqui, está certo? Eu gostaria então que ele explicasse. porque isso aí é satanismo, sabe? Satanismo. Bom, aqui, o exterminador de heresias. Dá uma mão para a gente aí, tá? Derruba aí, demole, destrói, extermina as 82 heresias da congregação que vai vir aqui agora. E você que está vendo esse vídeo, pare o vídeo e examine cada um desses pontos heréticos que eu estou apresentando neste vídeo. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos do nosso Deus. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto